Quem nos demandou, que é a Fundação Oswaldo Cruz, essa obra, Michele, é uma obra considerada dentro da CMM um grande case. Ela foi feita num curtíssimo espaço de tempo, dentro da pandemia, e com os rigorosos padrões de qualidade e exigência da Fundação Oswaldo Cruz. Foram construídos laboratórios que o controle de temperatura, umidade, luminosidade eram absurdamente rígidos dentro de padrões internacionais. Essa obra, se eu não estou enganado, porque eu não sou muito da área técnica de engenharia, se eu não me engano, foram quatro meses dentro da pandemia. E é uma obra gigantesca, quem puder ir lá, ver lá no polo, na Fundação Oswaldo Cruz, foi uma belíssima obra, de realmente, onde mostra a capacidade técnica, de qualidade de engenharia da nossa empresa.